E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, olá! Eu sou José Medrado. Estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Estive um pouco afastado porque precisei passar a fazer uma cirurgia. É coisa de homem que está ficando velho. Henrique daqui a pouco vai ter que fazer uma coisa dessa também. Porque ele também está ficando velho. Então é algo inexorável do sexo masculino. Mas aí estamos de volta. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo indo a contento? Pois é. Estamos aqui dessa forma sempre despretensiosa, tranquila e pedindo a sua participação. Participe. Mande o seu... Seu questionamento? Sua pergunta? Vamos discutir aqui o que você propuser. visãosocial, arroba tvmundomaior.com.br e cidadedaluz, arroba cidadedaluz.com.br Você pode ver a grade da TV Mundo Maior pelo site www.tvmundomaior.com.br Meus amigos, olha, tanto a TV Mundo Maior quanto a Rádio Boa Nova estão em campanha. Porque nesse momento de crise todo mundo se retrai, ninguém quer ajudar, as pessoas têm os seus compromissos, ficam com medo. Mas nós, daqui, e o pessoal da rádio, que também estou lá, na rádio, falando abertamente toda sexta-feira, precisamos que você colabore, que você nos ajude para este ideal de divulgação da doutrina espírita. Fique sempre no ponto mais alto dos nossos interesses como espíritas. Então, a sua contribuição, a Fundação André Luiz, a Fundação Espírita, esse caso André Luiz, precisa sempre da sua colaboração. Se informe pelo 0800 0800 12 18 38 38 0800 12 18 38 Ou www.amigosdaboanova.com.br Tudo junto, não é? Para ajudar lá a RBN. Tá bom? Eu vou repetir. 0800 12 18 38 Fundação Espírita, as casas André Luiz, a FEAL. E acesse, verifique como vocês podem ajudar. Poxa, olha se cada um aumentar, o pessoal da Rádio Boa Nova estava propondo um aumento por seis meses, de R$ 12,00 na contribuição. Será que você não pode, não? Tenho certeza que pode, se tiver boa vontade. Pois é, meus amigos. Olha, vamos aqui. Eu comentei isso na Rádio Boa Nova, né? Vou falar um pouco de Olimpíada. A abertura foi lindíssima, né? Não sei se vocês concordam comigo, todo mundo está concordando. A criatividade que está sendo comentado por todos, a criatividade dos organizadores, dos elaboradores, dos diretores, dos voluntários. Mas eu gostaria de destacar uns pontinhos bem rapidinhos, né? Por exemplo, a questão de Paulinho da Viola. Foi Paulinho da Viola? Foi. Eu que cantou o hino nacional, não é? Foi elegante, foi a coisa sofisticada. Mas eu não achei arrepiante. Não foi aquela coisa. Porque o hino nacional arrepia, não é? Quando a gente canta com fervor, aquela coisa. Então, ficou uma coisa assim, bonita, plácida, plástica. Mas não ficou arrepiante. Não sei se vocês concordam. São apenas pontos, não é? Outra coisa, né? Aí o pessoal começou, naquele momento da garota de Ipanema, a dizer que deveria ser Thaís Araújo, porque uma negra, porque Gisele Bitt, não representa a mulher brasileira. Claro que representa, a gente também fica, né? Com implicância com tudo. Qual é a brasileira mais conhecida mundialmente? É Gisele Bitt. É Gisele? Não é? Podia que ser ela mesma. Estava ali, um esplendor. Estava muito linda. Agora, tem outra coisa que eu não entendo. Regina Cazé. Chama Jorge Benjó para cantar. Moro. Tudo bem, todo mundo. E ela fica lá do lado, pulando, dançando. Por quê, Henrique? Me diga. Foi você que elaborou aquilo? Foi sua ideia, aquele negócio, Henrique? E aí, eu quero entender, porque ela ficou saltitando do lado de Jorge Benjó. Primeiro que eu nem entendo por que ela estava ali para chamar ele. Porque poderia ser um chamamento geral pelo sistema de som, alguma coisa, ele já chegaria cantando. Mas, mas, ela ali. Eu acho que é porque ela deve ser amigo de Fernando Meirelles, que foi um dos diretores. Deve ser isso. Também não entendido. Mas, tudo muito bem. Eu comentava no meu programa, também, aqui de Salvador, da Metrópole, que eu tenho um programa diário aqui no FM, eu comentava a respeito da seleção brasileira de futebol masculino. Todo mundo chateado e com razão, pelos empates aí. Aí, ganha dali na marca. Aí, pronto. Todo mundo esquece que a seleção não está nem aí. Aquele povo lá, Neymar e companhia, não dava a menor atenção ao público, nada. Não se justificou, não se desculpou. O técnico até se desculpou. Aí, pronto. Aí, ganha e vai para a plateia. Ah, olha que coisa mais chata. As meninas não. As meninas estão brilhando. E eu acho que eles devem ter ficado, já pensou? Lá no meio do jogo, ficarem chamando o nome de Marta? Ah, velho, Maria. Aquilo ali não deve ter suado bem, né? E o Neymar mesmo, o Neymar, o Neymar mesmo, poxa, está nem aí para nada. Mas também esse povo ganha, é que nem o Henrique, ganha 90 milhões de euro por ano, por temporada, sei lá como é. É muito dinheiro. Tem mais, mais o quê? Vai fazer mais o quê? Vai, pronto, já está lá, com a vida arrumada, pronto. E quem quiser que goste, quem não quiser não goste, PT, saudações, não é? Pois é. Olha, vamos de intervalo. Na volta, eu já começo respondendo as suas perguntas. É você que mandou para o e-mail do visãosocial, arroba tvmundomaior.com.br ou para cidadedaluz, arroba cidadedaluz.com.br Não demora nada, eu volto já. GALAF 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 Legenda por Sônia Ruberti